O Banco de Sangue do município de Rolim de Moura ficou nesta terça-feira sem realizar coletas. Segundo a direção, o médico responsável está na zona de risco da pandemia da Covid-19 e para evitar perigo tanto para os doadores quanto para os profissionais, o mesmo está de atestado. Entretanto, uma profissional já tem uma previsão de estar se apresentando nesta quarta-feira. Os dois são da faixa etária de risco para a pandemia Covid-19. Porém, o trabalho é essencial. Então, eles estavam atendendo. Um deles tinha licença, licença-prêmio, está de licença-prêmio. E o outro que estava atendendo, igualmente idoso, na quinta-feira ele passou mal. Na sexta-feira ele veio, nós atendemos normalmente, mas vendo que ele não passava bem. Então, ele foi ao médico e tal e apresentou um atestado. E nós não podemos correr o risco de colocar um doador em sala, porque, por menor que seja o risco, sempre há. Então, nós não podemos fazer uma coleta de sangue sem a presença do profissional médico na instituição. Então, para salvaguardar esse doador, nós não faremos coleta sem o médico. Contudo, já foi solicitado a CESAL em outras ocasiões e nessa fomos atendidos. Abriu um processo seletivo. E hoje ficou de se apresentar uma profissional para poder suprir essa carência. A gente está ansioso por esse retorno dessa profissional. Me parece que ela se apresenta hoje às 11 horas. E isso acontecendo, amanhã teremos coleta normal. Os doadores podem entrar em contato nesta quarta-feira para agendamento e se programar para as doações. Hoje devem se hidratar muito bem. Amanhã cedo, a partir das 7 horas, 7h15, pode estar ligando aqui no 3442 1328 para que a gente esclareça se haverá coletas. Porque, infelizmente, como ela não se apresentou ainda, eu não posso garantir 100%. A gente acredita que vai haver. E aí, então, nós pegaremos os doadores de 7h da manhã até o meio-dia. Lembrando que é interessante que agendem a doação para evitar tumulto. Porque a gente não está podendo por conta da pandemia.